A pandemia do século XXI bate as portas. A ameaça está nas superbactérias resistentes aos antibióticos. Um estudo de cientistas brasileiros mostra que o índice de contaminação aumentou quase seis vezes em apenas sete anos. A enzima NDM1 foi isolada pela primeira vez em 2009 na Índia e desde então já provocou surtos naquele país, no Paquistão e na Inglaterra. Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos também registraram aumento de casos. Existem bactérias, uma lista de bactérias que estão consideradas prioritárias do ponto de vista de pesquisas para que a gente desenvolva estratégias de prevenção e controle das mesmas. Dentre elas, essas que são assuntos de nosso recente artigo que está repercutindo. A NDM faz parte de um grupo maior de enzimas produzidas por bactérias que representam hoje uma ameaça global à saúde pública devido à alta resistência aos antibióticos atuais. São antibióticos potentes que seriam usados para tratamento dessas bactérias em infecções hospitalares e que quando as bactérias possuem essas enzimas elas destroem esses antibióticos. No Brasil, a NDM já tinha sido detectada, mas nunca quantificada. Foi isso que fez um estudo brasileiro publicado na revista Clinical Infectious Diseases, financiado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Por aqui, segundo os pesquisadores, a taxa de detecção dessa enzima em um grupo de bactérias quase sextuplicou em sete anos. Passou de 4,2% para 24% entre 2015 e 2022. Para conter a disseminação da resistência bacteriana, são precisos alguns cuidados, começando pelos procedimentos hospitalares de higiene. Mas o governo e a sociedade também podem ter um papel importante. A gente pressionar as nossas estruturas executivas e legislativas para adotar políticas de contenção de pandemias, de uma forma geral, que seja um problema. A gente pode considerar que a resistência a antimicrobianos é a pandemia do século XXI.